A cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff já começou, ela saiu do Palácio da Alvorada um pouco depois das três horas da tarde, desfilou em carro aberto no Rolls Royce presidencial pela Esplanada dos Ministérios, saindo da Catedral até o Congresso Nacional. Lá ela foi recebida pelos presidentes da Câmara e do Senado e é no plenário Ulisses Guimarães que ela vai fazer um juramento à nação e assinar o livro de posse juntamente com o vice Michel Temer. Depois ela vem aqui para o Palácio do Planalto, onde recebe vários cumprimentos de autoridades, chefes de Estado e recebe a faixa presidencial. Depois disso ela faz um discurso à nação, um discurso à população do parlatório. A cobertura completa sobre a posse presidencial você acompanha na TV NBR e também aqui pela internet.